Oi meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo no canal e o vídeo aqui é assim gente, ó, lavatório lá atrás, produtos, cadeira, e aqui, espelho, e aqui, os vídeos eles são assim mesmo, vídeos aqui no salão, feitos especiais pra vocês, né? Então vamos lá, novidade, lançamento, que foi testado por quem? Ah, o Xavier, meu amor, então vamos ver mais um resultado aí de uma progressiva, que eu já vou mostrar pra vocês sim, rapidinho, porque vai ter passo a passo sim, com resultado sim. Qual será essa progressiva, hein gente? Olha, cada nome de progressiva, antes começa dando aquele like que eu amo demais e vamos já pro passo a passo, bora lá? Vem comigo, bora! Gente, esse cabelo hoje tá parecendo, ó, vaca lambeu, né? Nem boi lambeu, é vaca lambeu mesmo, meu bem, acabei de fazer progressiva, depois eu conto pra vocês lá, ó, sem escova, sem nada, gente, mas eu vou ver se eu trago esse vídeo aí pra vocês também. Bom, vamos lá, meu povo lindo, progressiva de hoje, é a progressiva japonesa da Terine, gente, olha isso, para tudo, meu bem, esse daqui, a escova japonesa, alinhamento capilar, sistema que alisa afro, tem queratina, germe de trigo, né, entre outros ativos, a gente sabe que contém o quê? Formol, né? Paula incomoda, gente? Tranquila de trabalhar, tranquila, 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 e vocês vão ver o resultado, vocês vão ver o passo a passo. A própria cliente que fez, ela falou assim, nossa, Paula, que diferença, viu, porque tinham outras aí que eram dois, três ventiladores assim, e eu não conseguia nem terminar a progressiva, né, fora o ventilador, uma toalha enorme, lógico que eu dou proteção, né, pra sentir, se sente muito o cheiro, a pessoa fala tanto que vai parando. É, a gente sempre dá, gente, uma toalhinha limpa ou uma toalhinha descartável, né, depois você joga fora pra pessoa colocar. Mas ela falou, Paula, não incomodou, não incomodou de jeito nenhum das formas de outras progressivas aí, Esse daqui é o shampoo, passo um, e esse daqui é o dois, gente, sempre bem progressiva, passo um e dois, principalmente se os ativos dela for formal, tá? Então, vamos com o passo a passo bonitinho, gente, ui, de um litro, tá, um litro shampoo, vou trazer ela pro meu site, por quê? Porque eu gostei, né, ela me trouxe resultados, e não foi usada só em um cabelo, foi usada em uns dois cabelos que eu usei ela, dois ou três cabelos, gostei do resultado, gostei, gostei de trabalhar com ela bem mais, porque com o zap, que tem um cheiro forte e tudo mais. Vamos acompanhar o passo a passo. Uma coisa também, gosto sempre de comentários construtivos, tá, gente, não venho com comentários desastrosos, que vai acontecer isso, que é aquilo. Cada um trabalha de uma forma, eu faço, eu mostro pra vocês de uma forma, vocês têm que trabalhar com a melhor forma que vocês se adaptam. Vocês vão pegar minhas dicas pra acrescentar no dia a dia de vocês, tá bom? Então, tem gente que vem aqui e fala, ah, mas por que você trabalha assim, por que você faz assim? Meu amor, não tá gostando, é diferente a minha forma, tem vários canais no YouTube, só não dá. Eu venho trazer conteúdo pra vocês aqui pra acrescentar, mas não gosto de comentários que não são construtivos. Então, quando eu não gosto agora, eu vou começar a tirar, nem vou responder. E a todas as minhas seguidoras lindas, muita gente me pedindo beijos aí, super mega beijos pra vocês. Corre lá, vão fazer esse Instagram crescer, gente, tá? É arroba paula.chaviasse, se inscreve aqui no canal, dá aquele like que eu amo. Chega de tanto, galera, não vai levando já, não passa a passo, beleza, tá? Beijos, como sempre, fiquem. Beijos, como sempre, fiquem. Beijos, como sempre, fiquem. уж huis, como sempre, fiquem. Beijos, como sempre, fiquem. Se inscreva. 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 Se inscreva.